Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na noite deste quarta-feira, 11, os confinados se reuniram na sala para esperar o início da festa latina. Eles assistiram um vídeo especial do grupo Orissas, que explicou um pouco sobre o gênero musical e a cultura dos países latinos. Big Brothers, somos Orissas. Que vença o melhor e que o melhor venha a Cuba dançar com Orissas, disseram os músicos na gravação. Quando as portas da casa se abriram, os confinados se dirigiram para a área externa e se animaram com o ritmo musical e a decoração. Ayrton e Kaysar foram direto para o carro, que faz parte da decoração, e entraram no veículo. Depois, todos os brothers pegaram drinks e fizeram um brinde especial na pista de dança. O primeiro hit foi Guantanamera, difundido por Pete Seeger. Imagem, reprodução Globoplay.